Quantos aqui assistiam Chaves? Confesso o pecado aqui, levanta a mão por favor. Chaves. Chaves era uma benção, irmãos, eu assisto ainda de vez em quando. E tem um episódio lá, que eles montam uma banda. Vocês se lembram disso? Eles montam uma banda. Eles montam uma banda na frente da escola, vocês lembram aquele negócio? E aí eles só contam e começam a tocar. Aí, irmãos, é aquela bagunça, ninguém está entendendo nada. Aí eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é a Chiquinha que para tudo. A Chiquinha fala assim, para gente, está horrível. Está horroroso isso aqui. Aí ela vira assim e fala, Chaves, o que você estava tocando? Aí ele fala assim, mamãe, eu quero. Aí ele vira, e você, Kiko? Ele, parabéns para você. Na mesma música, gente. Cada um tocando uma coisa. Vocês acreditam que numa banda isso acontece? Vocês acreditam? Por isso que a música que era para ser simples, a gente não consegue executar. Porque a gente está tocando o nosso instrumento. Ou seja, nós não temos uma banda. Nós temos vários solistas. O baixista sola, o baterista sola. Baterista, então, misericórdia. O baterista... Eu estou brincando, irmãos. Mas o baterista da banda toda é o que demonia mais rápido. Não, brincadeira, irmãos. Eu acho que é por conta dos tambores, né? Lúcifer. Não, brincadeira, gente. Mas assim, ó. Se a gente não toca como uma banda, vai ser um monte de solista. E se não é uma banda, né? A gente não tem prazer naquilo que o seu amiguinho, o seu coleguinha está fazendo. O tecladista, que quer ser baixista. Eu tenho um problema com o tecladista baixista. Que ele toca com a mão assim, ó. Parece o tecladista Cristo Redentor. Uma mão lá nos baixos e outras mãos aqui no agudo. Não, gente. Tem baixista na banda, toca com a mão fechadinha. E o guitarrista, que ele tem um botão aqui do lado dele escrito assim, ó. Solo. No meio do culto, ele liga esse botão e não tem quem faz ele parar. De uma banda toda, de uma banda toda, os únicos que são coerentes são os baixistas. O povo fica fazendo isso mesmo, professor? Aqui fica... Mas brincadeira. Agora vamos falar do vocal, né? O vocal. E o vocal que... Ele não entendeu ainda que ele está na posição de backing vocal. O ministro de música falou pra voltar na parte A, mas ele gritou mais alto que é pra ir pra parte C. Tem gente... Por que vocês estão rindo, gente? Mas isso só acontece lá na minha cidade. Aqui eu tenho certeza, eu assisti o... Participei do culto hoje, eu vi que isso não acontece aqui. Gente, a gente precisa... Entender que a música tem um poder... Porque os estudiosos da mente humana, eles falam que existem basicamente três coisas que podem marcar a vida do ser humano. Eles falam que é perfume, comida, você lembra de uma canção que foi gravada há 100 anos, você sabe cantar ela todinha. Mas talvez o que o pastor pregou em janeiro, você não lembra. Por isso da importância de nós cantarmos as coisas certas. Mas nós precisamos cantar as coisas certas, irmãos, com arte.